A minha conclusão, nós não sabemos vender. Entendeu? Eu posso dizer de barriga cheia aqui, de papo cheio, que 85% das empresas de software no Brasil não sabem vender a sua própria solução. Isso é para irritar um pouco você. Você que ficou puto com isso que eu estou falando, cara, talvez essa verdade é para você mesmo que está puto com isso que eu falei. Você não sabe vender a sua solução. O melhor você já fez. O mais difícil, na verdade, você já fez. Que é construir a solução e conseguir o seu primeiro cliente. Agora vamos aprender. Vamos aprender com esse primeiro cliente, vamos aprender com o segundo, vamos aprender com os nossos erros. E quando a gente erra, é melhor a hora de aprender. Entendeu? Então, às vezes, é bom encarar a realidade dessa forma. E eu vou mostrar aqui que a gente causa uma experiência ruim para todo mundo que a gente aborda, se a gente abordar errado. A minha missão aqui é fazer com que esse cenário aqui não aconteça. Outro dia eu estava em um restaurante, eu fui almoçar aqui perto do meu escritório, e aí eu fui pagar a dona do restaurante, que é, aliás, a filha da dona, estava no caixa, que esse é o cenário mais comum, a família inteira trabalha no restaurante, toca o telefone. Ela me atende o telefone e alguém querendo vender software. Coincidentemente. Bicho, deu pena do vendedor que ligou para ela, meio dia querendo vender software. Acredita? Entendeu? E aí ela ficou, pé da vida, deu um xingaço lá no cara. Pô, tu me liga justamente no horário de rancha do restaurante para vender software? Me poupe, meu amigo. Pou, no telefone. Então, putz, é ruim, né? Não dá para fazer isso. Outro dia eu estava numa fila de uma loja mais ou menos parecida com essa aqui, e o caixa, que era o dono da loja, mas estava pé da vida. Ele estava extremamente irritado. Olha o cenário que eu estava vendo acontecer na empresa dele. Gente, entrando e saindo, uma loja barrotada de produto até na porta, lá fora na calçada, ele com os caixas, filas gigantescas, e o sistema travado. O sistema não emitia nota fiscal. Daí, a primeira cliente deixou passar. A segunda cliente foi passar o cartão, não passava o cartão. O leitor não comunicava com o software. E aí, o que ele fez? Reiniciou o sistema. Desligou o software, desligou o computador da tomada e ligou de novo. Vocês acreditam? Entendeu? E é isso que os caras fazem. E aí ele culpa o prestador de serviço, o prestador de software. E aí reinicia o Windows, aí entra tudo, daí cai tudo, porque o software, o computador dele era o servidor, nem era servidor, era um computador lá, que o cara foi lá e implementou. Quer dizer, a gente causa uma experiência ruim. Agora me digam, quem está escutando aí ao vivo, será que esse cara vai investir em software? Não adianta ligar para ele, falar para ele que ele precisa melhorar a gestão com software? Não vai. Então a gente causa uma experiência ruim. Não é que o cara está errado, é que ele não sabe fazer. Entendeu? A gente, o vendedor, que vendeu aí qualquer coisa para ele, estava ruim. Aí chegou a minha vez, eu fiz uma pergunta, que é meu cliente mais essencial, sabe dessa pergunta, que é a pergunta de causa e efeito. Eu fiz uma pergunta, eu não falei de software. Eu só fiz uma pergunta de causa, que é o seguinte, perguntei para ele, quanto de venda você acha que perde quando causa filas aqui dentro da tua loja? Só faltou o cara de sabá. Daí ele olhou para mim, falei, por que você está perguntando isso? Eu falei, não, porque eu sei que o teu software poderia ser mais rápido e não causando fila, inclusive. E ele, ah, tu trabalha com isso? Eu falei, trabalho, mas eu necessariamente não trabalho, não tenho software. Faz o seguinte, escreve o seu celular num cartão e eu vou passar para os meus clientes. Se passei. Entendeu? Então, quer dizer, e detalhe, gente, ele usa um bom sistema, eu conheço o software que ele usa. Entendeu? É um bom sistema, não é a Mecatref, não. Entendeu? Agora, infelizmente, esse cara aí nunca vai trocar de software. E o que a gente faz? A gente tem que mudar o começo. Vocês querem me ajudar a criar a consciência nos empresários que faz sentido investir em software? Invistam no processo de vendas de vocês, invistam no treinamento do vendedor de vocês. E o que é isso? E o que é bom? Isso aí? Obrigado.